Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do arroba.hjtrd, e no vídeo de hoje eu vou trazer mais um tutorial de pele, que eu sei que é de tutorial de pele que vocês gostam, né, gente? Vocês sempre estão pedindo novas peles, novos acabamentos aqui no canal, e eu pensei em por que não trazer uma pele que a gente já viu um milhão de vezes no rosto de todas as famosas por aí. Tem tapete vermelho, tem premiere de filme, tem lançamento de álbum. Com certeza você já viu algumas celebridades dando uma maquiagem com esse tipo de acabamento, seja em presenças na vida real ou em editoriais, pra revistas, campanhas publicitárias, etc. Eu estou falando da Wet Skin, pele extremamente iluminada e que chega até a parecer ter um efeito molhado. No vídeo de hoje eu mostro pra vocês como construir uma pele extremamente corrigida, de alta cobertura, com alguns truques pra conseguir esse efeito molhado. Eu realmente acho lindo, eu acho maravilhoso, sou suspeito pra falar porque eu já amo esse tipo de maquiagem há um bom tempo. Então se você já quiser conferir como conseguir esse efeito maravilhoso na pele, já vai deixando seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E claro, continue assistindo. Então gente, vamos começar nesse tutorial de pele de celebridade, né, que a pele que as famosas usam, no tapete vermelho, nas aparições públicas, né, que no caso quase não tá tendo mais desde o início da pandemia. Mas eu vou ensinar pra vocês como é que vocês podem conseguir mais ou menos o mesmo efeito. Eu costumo usar esse efeito de wet makeup, né, de pele molhada, wet skin. Só que eu uso ele mais atenuado, né, eu não uso ele tão intenso quanto geralmente as celebridades usam. Mas hoje a gente vai levar essa técnica pra o próximo nível e ficar com aquela pele maravilhosa. Dito isso, eu vou começar fazendo a preparação da minha pele, né, que geralmente eu sempre faço fora das câmeras, mas eu vou deixar um insertzinho aí pra vocês assistirem. Onde eu aplico um hidratante, eu escolhi o mais potente aqui da minha coleção, que dá certo pro meu tipo de pele. Preferencialmente o mais hidratante e o mais potente possível, mas que combine com a sua pele, tá certo? Isso é o mais importante, por isso eu não vou nem recomendar nada, porque cada um tem um tipo de pele diferente. Logo em seguida eu vou vir pra minha bruma, tá? Hoje eu vou usar uma bruma iluminadora, essa aqui é da Face Beautiful. Eu uso com certa frequência tanto a versão matte quanto essa versão iluminadora aqui no canal, né? Então eu vou aplicar de leve, assim, no meu rosto, só pra dar aquela refrescada, né, antes mesmo de começar a make. Como a gente nem aplicou maquiagem ainda, eu não vou nem esperar absorver completamente, já vou passar maquiagem por cima mesmo. E eu vou partir pra uma base que eu descobri recentemente, né, inclusive, no penúltimo vídeo aqui do canal, né, eu testei a base Avon Power Stay, num vídeo onde eu testei apenas makes, que a Avon colocou lá na casa do BBB, né, gente? Inclusive, quem não conferiu o vídeo ainda, clica aí nos cards pra conferir, tá certo? E já vou dar um spoiler, que eu gostei bastante dessa base, viu, gente? Olha só, aqui temos uma camada de cobertura, né, vou fazer uma segunda camada porque eu prefiro o efeito dessa base com duas camadinhas. E, gente, eu recomendo que vocês usem uma base ou que deixe um efeito mais glow, né, ou então que seja como essa que eu tô usando, que ela deixe um equilíbrio confortável entre o matte sem ser matte demais e o glow sem ser glow demais, sabe? Que você pode ir ajustando com os outros produtos a intensidade do brilho conforme você queira, sabe? Beleza, partindo pra o meu corretivo mais clarinho, né, eu vou usar o da Natura Aquarela, que no caso, gente, esse corretivo não existe mais, eu fiquei chocada quando eu descobri isso. Inclusive, tô pensando em gravar um vídeo falando sobre isso, gente, o fim desse corretivo, o babado, né? Mas eu vou vir iluminando tranquilamente, igual eu sempre faço na minha make, né, iluminando e também corrigindo nos locais que eu achar necessário. Algo bafo que eu vejo também é que geralmente quando as pessoas ensinam essa técnica de pele molhada, elas ensinam sempre com produtos de leve cobertura ou então aplicando bem pouco produto. Realmente é bem mais fácil fazer desse jeito, mas hoje eu vou ensinar o take-on da alta cobertura na pele molhada, sabe? Vem espalhando. Eu ainda não vou salar essa pele imediatamente, eu vou fazer uns pontos com o iluminador líquido. No caso, o iluminador que eu vou usar é o iluminador líquido da linha A Kiss of the Light, da Ruby Rose, na cor número 3, que é a cor Adorable. E eu também gosto é que esse iluminador aqui, ele não é forte demais, sabe? Tem uns iluminadores líquidos que são tão concentrados que você leva horas pra espalhar. Esse aqui, ele é mais tranquilinho e eu venho marcando, olha, mais ou menos em todos os lugares que eu vou querer um brilhinho a mais, sabe? Vou voltar lá na minha esponja que eu apliquei a base, porque isso vai ajudar a espalhar e também a diminuir um pouco a intensidade do iluminador. Se você quiser o seu iluminador líquido estourando já de cara, você pode espalhar ele com um pincel, tá? Que a intensidade dele vai ficar mais alta. Mas por enquanto, eu gosto de espalhar na esponja sujinha de base, porque eu acho que vai dando uma equilibrada, né? Até porque eu vou usar iluminador solto mais tarde, então nem se preocupem, gente. Já venho selando a minha maquiagem, né? Vou usar o pó fixador HD da Avon. E eu sei que aplicar pó nessa maquiagem pode parecer estranho, porque o que a gente quer é um efeito molhado, né? Como se a maquiagem não estivesse selada de fato. Mas eu quero esse efeito visualmente falando, gente, não literalmente falando. Então eu venho selando a minha maquiagem em todos os lugares que ela poderia vincar, né? Onde eu vou movimentar o meu rosto. Por enquanto, essa parte da maquiagem é normal mesmo. Venho num pincel bem fofinho e denso, construindo o contorno do meu rosto, né? O contorno em pó. Esse passo também é normal, gente. Sem nenhum segredo, não tem nenhum truque. E agora que o meu rosto já tá completamente mate de volta, né? E já perdeu o sentido do wet skin. Eu vou vir num pincel de pó super fofo e super grandão. Varrendo todo esse excesso de pó do meu rosto, tá? Tanto de pó compacto, quanto de pó solto, quanto de pó de contorno. Enfim, gente. Todo pó possível. E pela primeira vez, desde o início da maquiagem, eu vou voltar na minha bruma. Geralmente, nesse passo, eu volto numa bruma matificante, né? Ou então numa bruma até hidratante, mas sem nenhuma partícula de brilho. Mas eu vou voltar na mesma bruma iluminadora que eu usei lá no início, pra gente trazer esse efeito, né? De volta pra pele. Então eu vou aplicar uma vez. E eu vou aguardar minha pele absorver toda essa bruma. Prontinho, gente. Primeira camada de bruma, né? Por cima da pele. Já foi absorvida. Agora, antes de aplicar a segunda camada, eu vou fazer algo que eu esqueci de fazer antes de aplicar a bruma, né, gente? Que no caso, é aplicar o meu blush, né, gente? Que ficou faltando. Então já fica aqui, gata. Não é pele sem blush, não. Calma. Eu só esqueci. Prontinho, tô satisfeito. Vou na mesma bruma de novo, né? Mais uma vez, pra ficar com aquele super efeitão. Novamente, vou aguardar essa camada de bruma ser absorvida pela minha pele. Perfeito, gente. Segunda onda, né, dessa bruma já absorvida pela minha pele. Vocês estão vendo que, independentemente do ângulo que eu viro o meu rosto, sempre tem um leve glow, né? Um leve brilho. Isso porque a gente tá usando a bruma iluminadora, né? Óbvio. Mas agora que a loucura dos iluminadores vai começar, essa pele aqui não é pra os fracos de coração, entendeu? Não é pra os viciados em mate. Eu sei, gente, pele mate é linda, pele glow também é linda, mas hoje o iluminado aqui é babado, é bapho mesmo, viu? Então eu vou ver agora num iluminador que eu gosto bastante, que é o iluminador solto To Glow Lose Highlighter Powder da Ruby Rose. É, inclusive, do exato mesmo tom da versão líquida que a gente usou lá atrás, né? É o tom número 3. E eu acho esse iluminador muito bonito, gente. Vou começar aplicando nos pontos comuns, né? Que se costuma iluminar, né? Como, por exemplo, o queixo, o arco do cupido. Basicamente todos os pontos altos do seu rosto. Esse iluminador é muito lindo usado sozinho, mas ele também é muito lindo desse jeito, olha. Por cima de outro iluminador, inclusive pela fórmula líquida. E o truque dessa pele molhada é você aplicar basicamente em todos os ângulos possíveis que a sua pele iria refletir luz, caso a luz batesse, né, gente? Então, eu tô estendendo, né, a onda do meu iluminador, em vez de concentrar só nessa área aqui do ponto alto, como normalmente a gente faz. Eu tô trazendo aqui pra frente, sabe? Aqui no nariz também, venho puxando pra testa. E esse efeito dá certo, porque esse iluminador que eu tô usando aqui, ele não é tão exagerado e tão potente, tá, gente? Eu ainda vou usar um desses aqui há pouquinho. Então, se você for replicar aí esse efeito na sua casa, esse primeiro iluminador em pó, escolha um que seja bonito, mas não seja tão exagerado, tá? O exagerado, a gente passa ele concentradinho só em algumas partes. Um truque bem legal é vir no pincel leque pequenininho. Esse pincel, na verdade, não é nem de maquiagem, gente. Ele é de unha, mas eu gosto muito desse truque. Que é iluminar esse arco aqui, ó, do nariz para os olhos. Eu acho que fica muitíssimo bonito. Vamos partir para o iluminador mais potente que eu prometi pra vocês. O que eu vou usar é um iluminador que é um escândalo sempre que eu preciso, sei lá, cegar alguém com o meu iluminador. É esse aqui que eu uso, gente. Que é o iluminador solto da linha Playboy Stardust. A referência que eu tô usando aqui é a letra C, que é o douradinho. E agora sim, gente, eu tomo cuidado. Porque essa quantidade de brilho aqui, olha, eu ainda acho tranquilo, né? Eu tô brilhando, obviamente, porque essa é a proposta da make. Mas com esse aqui, minha filha, isso aqui é tipo glitter puro. Então tome bastante cuidado, olha, eu vou pegar só um pouquinho. Na verdade, eu não vou nem usar esse pincel leque, gente. Vou usar um pincel para olhos, porque ele é menor. E esse sim, você vai aplicar apenas nos lugares onde você normalmente iluminaria, sabe? Então concentra bem no centro do iluminado que você já construiu até agora. Tipo, só na pontinha do nariz, no arquinho do cupido. Nas maçãs do rosto, olha, deixa bem concentrado mesmo. Não vai espalhando muito, porque já tem o outro brilho do iluminador anterior do lado mais externo, sabe? Então não precisa. E por fim, algo que é uma preferência pessoal minha é iluminar aqui acima das sobrancelhas. Não funciona para o formato de rosto de todo mundo, mas para o meu eu gosto bastante. Eu acho que valoriza as minhas sobrancelhas. E agora que parece que a nossa pele tá molhada mesmo de tanto iluminador, eu vou por uma última vez aplicar a bruma, tá, gente? Se você já estiver extasiado nesse ponto da maquiagem, você não quiser mais usar uma bruma iluminadora, eu entendo completamente, você pode usar uma hidratante, você não precisa de mais brilho do que isso. Eu vou usar a iluminadora porque eu sou morta de preguiçosa e eu não quero ir procurar a minha bruma matificante. Tá do outro lado do estúdio, então eu vou usar essa aqui que já tá na minha mesa. Também não tenho medo do brilho, não tenho medo do glitter, não tenho medo de nada. Então vamos lá. Então pela terceira vez, você aguarda a sua pele absorver essa bruma, né? Ai, gente, mas fica um escândalo, assim, para uma festa, para um evento, assim, noturno. Todo mundo com a pele mate, só você com a pele glow, assim, dá uma diferença, dá todo um babado. Mas realmente isso aqui não é para as amantes de pele mate, nem para as fracas de coração. Tem que gostar de um brilho, viu, minha filha, né? Não pode gostar pouco, não. Bom, gente, com a bruma por uma última vez já absorvida, esse aqui é o efeito. E essa aqui é a base da sua pele, né? Esse aqui é o efeito super, super, super glow, só que sem aquela região específica iluminada. E sim a sua pele inteira, o que ajuda a dar a ilusão de uma pele molhada. Especialmente se você usar técnicas de maquiagem, tanto na boca quanto nos olhos, que envolvam fórmulas que brilham bastante, né? Que, inclusive, eu vou fazer uma maquiagem mais ou menos desse tipo, assim, hoje. Mas, basicamente, o que você precisa saber para fazer a wet skin é isso aqui, gente. Mas vou finalizar a minha maquiagem antes de eu finalizar o vídeo aqui para vocês, né? Vou fazer uma make mais básica, só que com acabamento wet também, né, gente? Por favor. Bom, gente, voltei. Já finalizei a maquiagem e até dei um jeito aqui no cabelo, né, para dar continuidade para esse look wet. E como vocês estão vendo, eu estou usando um gloss na boca, né, muito bonito. E eu vou usar um truque de maquiagem, que é um truque usado em campanhas editoriais e coisas do tipo. Onde se aplica gloss por cima da sua sombra para dar esse efeito wet, né? Lembrando que esse efeito, ele não é tão duradouro assim, então ele é mais indicado para eventos rápidos, para ensaios de fotos ou vídeos, assim como eu estou fazendo, né? No caso, eu vou aplicar um pouquinho desse gloss aqui, que é o Jelly Lips Transparente, o gloss labial, que é o mesmo que eu estou usando nos lábios. Então eu vou aplicando ele num pincel, tá? Língua de gato, normal. E eu vou aplicando ele por toda a minha pálpebra. Assim como eu falei, esse efeito, ele é mais usado em editorial, onde normalmente não se usam cílios postiços, assim como eu estou fazendo. Mas eu sou eu, né, gente? E olha só a diferença, o lado que não tem gloss para o lado que tem gloss. Dá todo um impacto, gente. Obviamente, isso diminui bastante a duração da sua make, mas é divertido usar de vez em nunca, sabe? Igual eu estou fazendo aqui. E com tudo isso feito, está pronta a sua pele wet skin com efeito molhado. Então é isso, gente. Assim como vocês puderam conferir no vídeo de hoje, esse aqui é o meu tutorial da wet skin, né, da pele molhada, da pele ultra glow, efeito molhado também, que seja. Tinha que ter um tutorial desses aqui no canal, né? Se você gostou do vídeo de hoje, gostou do que aprendeu, já vai deixando o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Comenta aí embaixo o que você achou. E se você usaria essa pele, eu definitivamente usaria essa pele, gente. Não é vento, então. Talvez eu não usaria os olhos, né? Porque como o olho é de gloss, ele dura bem pouco tempo. Dá tempo só de bater a foto e já era. Mas essa pele aqui que eu fiz, gente, ela dura bastante também. Então eu com certeza usaria num evento. Nossa, gente, tô me achando muito bela. Se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, corre pra me seguir no meu Instagram, TikTok e Twitter. Eu posto vários conteúdos que às vezes não chegam aqui no YouTube, né? No meu Instagram, eu tô sempre conversando com vocês pelos stories, pelas DMs, que eu falo bastante com vocês pelas DMs, gente. Tô sempre respondendo vocês lá. No TikTok, sempre tem videozinho novo. Lá tem muito conteúdo legal, gente, no meu TikTok. Inclusive, somos 69 mil seguidores lá, gente. Quase 70 mil. Corre pra me seguir no Instagram e TikTok também. Tudo em arroba hjrd, tá, gente? Mesmo o user em todas as redes sociais. Quanto nisso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do video. Eu sou Gabriel Jordan, muito obrigada por assistir. E esse foi o video de hoje. See you. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri